Olá, boa tarde, esteja muito bem-vindo ao Estúdio Interativo, seu programa das tardes de sexta-feira pela sua TV Assembleia do Piauí. Hoje um programa muito especial, nós vamos homenagear todas as mães interativas, todas as mães do Brasil, do Piauí, tendo a honra de receber hoje no Estúdio Interativo e falando sobre o ser mãe. Ser mãe, o papel, o desafio da maternidade, porque mãe não é só um papel desenvolvido pela mulher, né? Todo mundo pode ser mãe. E a gente tem a honra de receber hoje no Estúdio Interativo, ela que é psicomotricista, a doutora Joana Soromênio. Boa tarde, doutora Joana. Bem-vinda ao Estúdio Interativo. Obrigada pelo convite. Que prazer, viu? Mais uma vez aqui com a gente, né? Eu estava muito ansiosa para voltar para conversar com vocês. Que coisa boa. A última conversa foi excelente. Que coisa boa, viu? E o que uma psicomotricista tem muita coisa para falar, não é, doutora Joana, sobre esse papel, sobre o ser mãe, não é isso? E sobre a função materna, né? A função materna não é propriamente um ser, né? É uma função que pode ser cumprida pela mãe, por outra pessoa. Por qualquer outra pessoa. Ok, doutora Joana, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, obrigada a eu. Ok, jornalista Emanuele Mendes, Manu, boa tarde, Manu. Boa tarde, Luísa. Boa tarde aos nossos convidados. E também aos nossos telespectadores, em especial, que podem também mandar aqui recadinhos para suas mães. Se quiser mandar aquele beijo, aquele abraço, manda para o número do WhatsApp, 988551629. Ou pela nossa página no Facebook, facebook.com. Se quiser participar da nossa discussão aqui, de qualquer forma, também é só mandar uma mensagem que a gente fala aqui, tá bom? Bacana, Manu. Então, a oportunidade agora de mandar o seu recado, viu? Para essa mãe interativa aqui. É só conversar aqui com a Manu e a gente vai mandar seu beijo. Gente, a nossa atração hoje, como sempre especial, e hoje para lá de especial, Atenéia Rodrigues. Boa tarde, Atenéia. Boa tarde. Bom, você aqui, Atenéia, que é professora, já esteve aqui participando das nossas temáticas. E hoje volta ao Estúdio Interativo para cantar e encantar você, apresentando Laura Pauzini, interpretando Laura Pauzini, não é isso, Atenéia? Isso, um projeto novo. Bacana. Que nós estamos dando corpo agora, que vai estrear agora em maio, no Palácio da Música, 19 e 20 de maio. Muito bacana. E acompanhada pelo Fernando Violão. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Eu que agradeço. Que prazer, viu? Fazendo parte aí desse projeto maravilhoso, né? Bem-vindo à TV Assembleia do Piauí, Fernando. É uma honra. A honra é nossa. É para você que o Estúdio Interativo está no ar. E abrindo essa tarde para você, Atenéia Rodrigues cantando Laura Pauzini. Vamos lá, Atenéia? Vamos. Vamos. O estádio Interativo está no ar. Marco se ne andate e non ritorna più É o treno delas 7.30 senza lui Nel cuore de metal, sem a anima, no fredo do mattino, grigio de cita. A escola, o balão do volto, o marco é dentro de mim. É doce, o suro respiro, faz pensar em lei. Distância enorme, sembrano de dificil. Mas o cuore bate forte dentro de mim. Chissá se tu me pensarás, se com os tuos não falo mais. Se te nascondi come me, fugiris, guardi, te ne stai. Rinchiuso in camera, non vuoi mangiare. Stringi forte a te, il cuscino e piange, non lo sai. Quanto alto o male ti fará la solitudine. Na na ira, na ira na. Na na ira. Na na ira. Marco Lennel, dera na fotografia. Agli occhi de bambina, un pouco timido. La stringo forte al cuore, sento que ci sei. Tra i competi in inglese e matematica. Tu padre, seu consiglio e più monotonia. Lui con il suo lavoro ti ha portato via. E certo, tu parele non l'ha chiesto mai. Ha detto, un giorno tu mi capirai. Chissá se tu mi penserai. Se con gli amici parlerai. Per non soffrire più per me. Ma non è facile, lo sai. A scuola non mi posso più. Nel pomeriggio senza te. Studiare è inutile. Tutte le idee si affollano su te. Non è possibile dividere la vita di noi due. Ti prego, asperta mia, amore mio. Ma in Lourdes non so la solitudine fra noi. Questo silenzio dentro me è l'inquietudine di fidere la vita senza te. Ti prego, aspettami perché non posso stare senza te. Non è possibile dividere la storia di noi due. La solitudine fra noi. Questo silenzio dentro me è l'inquietudine di fidere la vita senza te. Ti prego, aspettami perché non posso stare senza te. Non è possibile dividere la storia di noi due. La solitudine. La solitudine. La solitudine. Non è possibile. È un'prazer, è un'azer. È un'azer che me emociona molto. Che l'azer. Quasi emozione. Quasi emozione. Quasi emozione, a manu. Quasi emozione. Quasi emozione che ci sono e ci sono accompagnati. agora, né? E Manu, deixa eu aproveitar, vamos aproveitar aqui e mandar um beijão pra todas essas mães interativas que deixaram mensagem na postagem do programa quando, primeiro nós perguntamos por que a sua mãe é a melhor do mundo e tem participação, Manu, depois nós vamos mandar os recadinhos aqui pra toda mãe é especial, né? Toda pessoa que desempenha essa função, essa sublime função de mãe é uma pessoa especial. E nós vamos compartilhar, Angela Lencar, Elisena, Maria de Lourdes Menezes, daqui a pouco também nós vamos ter aqui a Maria Clara, Manu e outra pessoa também, já já nós vamos dizer o nome, que vão estar aqui prestando homenagens a essas mães, a essas super mulheres, tá certo? E vamos começar agora nossa conversa aqui com a doutora Joana Soromenha. Então, doutora Joana, esse ser mãe, né? Esse papel tão difícil e cada vez mais difícil de ser desempenhada, por toda, pelo contexto social hoje. Eu vi um artigo, eu vou começar por aí, que eu achei muito interessante, até comentava com a senhora antes de nós iniciarmos o programa, que mãe não pode, a sua mãe não é a sua melhor amiga, mãe é mãe. Quando a gente diz mãe é mãe, por favor. É muito interessante, né? Porque a amizade tem outras estruturas, é diferente. uma mãe é a nossa primeira relação, é a nossa relação com a nossa mãe. Nós conhecemos o mundo através desse primeiro contato suficientemente bom com essa nossa mãe, ou a pessoa que cumpre a função materna, né? E, quando, no desenvolvimento das crianças, quando chegam na adolescência, é muito complicado se uma mãe se coloca na posição de amiga. De amiga, de confinante. Porque, né, eu até comentei com você, né, que com os meus filhos, tinha um amigo deles que dizia, que quando se lembrava de mim, que dizia que, a frase que eu mais repetia era João, João, eu não sou sua amiguinha, eu sou sua mãe. Eu sou sua mãe. Pra não haver confusão. Porque uma coisa é o amor que a gente sente, né, pelo filho. Que também, sobre ele podemos falar, que, de certa forma, é um amor narcísico, né? Tanto que, uma das frases que toda mãe diz é, os meus filhos são os mais lindos do mundo. Os mais lindos do mundo. Os meus também. Os meus também. Tenho certeza que os de vocês também. Porque a gente perde totalmente a capacidade desse distanciamento, né? Eu estudo crianças, eu trabalho com crianças há 30 anos, adoro crianças, e sei avaliar, é uma das minhas competências enquanto profissional. Agora, dentro de casa, minhas queridas, não dá. Não dá. Não tem como, né? Tem uma professora aqui também. Não tem receita de bolo, né? É, não tem. Não tem porque nós não temos a capacidade de nos distanciarmos o suficiente para refletir adequadamente sobre as posturas que a gente tem, né? As limitações que são necessárias, as imposições. Exatamente. Certas situações demandam. É, e não dá para ser amigo do filho nesse sentido, de amizade, porque muitas vezes, eu tenho filhos adultos, né? Então, como mãe também, eu posso falar um pouco sobre isso. Muitas vezes a gente precisa ser quase um ator. A gente precisa não estar zangado, mas ter que parecer zangado para que aquela situação com o nosso filho não se repita. Por exemplo, a gente precisa, às vezes, estamos irritados com alguma coisa, mas sabemos que não devemos demonstrar porque a culpa não é do nosso filho. Então, de certa forma, no decorrer do desenvolvimento dos nossos filhos, a gente tem que ser um pouco ator. Daí não dá para ser amigo. Para manter essa intimidade, e não digo nem complicidade, essa intimidade toda é prejudicial, então, de certa forma. Não é intimidade, é essa proximidade que não faz parte dessa relação. Tem que haver a questão da autoridade. Isso é inegável, né? A mãe, tanto da mãe quanto do pai. E a autoridade não combina com a amizade. Então, são os sentimentos que não estão no mesmo barco. Eu lembro de uma coisa da minha adolescência que minha mãe fazia e eu odiava. E hoje eu entendo que ela estava só cumprindo o papel dela de mãe. Ela mexia no meu guarda-roupa inteiro, abria minhas cartinhas, mexia nas minhas roupas, sacola, bolsa, ela mexia tudo. Que ela pudesse colocar a mão dela e ver o que tinha dentro, ela ia. Quando eu chegava no meu quarto, eu ficava horrorizada e a minha vontade era de sair gritando. Só que eu tive uma educação de muito respeito, muito rígida. Eu não ia reclamar com ela, né? Mas eu ficava com ódio, morrendo. Mas hoje eu entendo que ela estava procurando ver se eu estava fazendo alguma coisa errada e para corrigir a tempo. Graças a Deus, ela nunca encontrou nada. Sempre foi uma boa filha. Mas eu acho que ela manteve essa relação de distanciamento porque ela dizia, eu sou sua amiga, mas ao mesmo tempo ela fazia essas coisas que mãe fazem de fato, que é ficar vigiando o filho. Olha só, né? E quanto a isso, é muito interessante porque o vigiar, ele faz parte dessa função materna. Não tem como. É muito difícil ser mãe. Ser mãe não é um papel fácil, uma coisa linda e agradável o tempo todo. Até porque essa questão do vigiar, acho que a sua mãe podia ter se pegado mais leve, né? Eu achava muito invasivo. Invasão, né? Isso é invasivo. E quando você mora na mesma casa com um monte de filhos, né? E cada um numa idade, cada um com as suas características, há coisas que é importante, né? As mães terem atenção. Esse respeito, né? O respeito pelo outro, né? Mãe vigia, vigia. Tem mães como eu, que tinha dois filhos adolescentes, entrando na adolescência e com todos os receios que isso implica. E eles devem estar assistindo agora aqui. Já já vão mandar recadinho. E o que é que eu fiz? Eu coloquei eles num esporte coletivo dentro do colégio, em que eles tinham três treinos por semana e jogos todo final de semana. Eu não precisei, no guarda-roupa deles, procurar nada, porque qualquer alteração de comportamento e iria aparecer na quadra, nos jogos de handebol. Iria refletir. Iria refletir. Então, eu não estava só eu vigiando. Eu coloquei foi a equipe toda para vigiar, entendeu? Então, são estratégias, são importantes. Trazer os filhos, os amigos dos filhos, para dentro de casa. Para dentro de casa. Fazer programas legais, almoçar todo mundo junto, um jantar todo mundo junto. Não para você se miscuir na vida dos seus filhos, mas para você estar por ali. Você pode até... Eles estarem jantando todos e você não está jantando com eles. Ser presente, mas sem invadir esse espaço, né? Uma coisa interessante hoje também, a Tênia também pode comentar, é em relação a... É que os filhos estão ficando mais tempo em casa. Isso, os jovens não estão querendo casar, não estão querendo namorar. Então, não só a criança, o adolescente, até filhos adultos já dentro de casa. E aí, inevitavelmente, essa intimidade acaba... Intimidade ou estreitamento, cumplicidade, acaba acontecendo. Os pais, a mãe ou o pai, ou o pai, ou a pãe, enfim... Você é um pãe. Eu sou pãe, com muito orgulho. Então, e acabam compartilhando, até sem querer, da realidade desses filhos, né? Do dia a dia e sem querer se intrometem mesmo. Estão a par de sentimentos, de frustrações, namoros mal resolvidos, relacionamentos que não dão certo. Já estou até... Sei lá, estou até compartilhando demais. A Luísa não se entregue, Luísa. Não, então, nesse aspecto, como fazer para... Como a Manu disse, né? A Manu teve o diário, o diário dela violado, né, Manu? Cadernado, né? É, subrupiado. Isso, então, doutora Joana, como fazer para ficar no seu lugar, impor a sua autoridade, estar orientando, mas sem se intrometer demais? Eu lembro que eu tinha o sonho de ter um guarda-roupa com chave. Quero trocar o meu guarda-roupa. Com razão, né? Você estava cheia de razão. Mas, assim, você sabe que, quando eu tive filhos, eu nunca imaginei que os meus filhos fossem estar morando comigo depois dos 25 anos de idade. Não era um assunto sobre o qual eu pensasse, mas eu achava que não, que não ia ter. Que não teria, né? E aí, a mais velha fez 25, aí casou, saiu. Aí, vieram os outros dois, 25, 26, 27, 28, quando deu 29, e um dia chamei, eu e o meu marido, e eu disse, vai acabar. Isso daqui, isso não é normal. Não é normal. A nossa relação não é mais uma relação normalizada, porque eu estou, entendeu? Claramente, há um momento em que os próprios pais percebem que aquela função do cuidar, ela está extinta, não é necessária mais. Então, assim, quando o meu filho de 29 anos entrou em casa, perguntando, o que temos para jantar? Eu digo, vá fazer o seu jantar, entendeu? Então, acho que é um limite. Até porque nós estamos vivendo todos cada vez mais tempo, e, de certo modo, existe um movimento sobre o qual já está até começando a se escrever, que aos 50 anos é como se houvesse um renascimento, uma mudança de vida. As pessoas estão fazendo altas mudanças de vida nessa idade, aos 50 anos. E isso não é compatível com ter filhos adultos dentro de casa. Sei que os meus filhos cumpriram tudo. Um vai casar agora, no final do mês, o João e o outro estão prestes a tomar o mesmo rumo. Então, funcionou. Funcionou. A Manu está se sentindo pressionada. Estou pressionada. Então, está certo, gente. E, gente, no próximo bloco nós teremos aqui a presença da... Belo, eu não sei, nós podemos colocar os dois, Belo? Podemos? Podemos colocar os dois no próximo bloco? Então, no próximo bloco nós teremos aqui a presença da Maria Clara Menezes e do Silvino. Silvino Carneiro? Isso, o Silvino Carneiro. Dois jovens que vão dar aqui um testemunho lindíssimo, homenageando suas mães, vão compartilhar esse amor por elas e dizer por que que elas são as melhores mães do mundo. E, Manu, se nossos telespectadores ainda quiserem, dá tempo, né, Manu? Dá tempo. É só mandar mensagem para o nosso número no WhatsApp, o 988551629. Ok, gente? e dizer por que que a sua mãe é a melhor mãe do mundo. E já já vamos compartilhar aqui as mensagens que os nossos seguidores compartilharam no Facebook, na nossa fanpage, tá certo? Já já a gente vai compartilhar. E a Ateneia está aí calada. A Ateneia que também é mãe, não é isso, Ateneia? Sim, sou mãe de duas crianças. Duas crianças. É um casal. Um casal, né? Já já ela vai lá. Também tem um testemunho lindíssimo aqui para vocês, viu? Hoje aqui, na verdade, o tema do programa é ser mãe. E a gente está falando é de amor, né? E é... quando se fala de mãe se fala de amor. E a Ateneia vamos cantar, Laura? Vamos, mais uma. Bora? Estranha e Amor, hein? Está aí, linda, lindíssima. Renato Russo gravou também. Foi, Renato Russo gravou várias músicas que a Laura havia gravado anteriormente. Isso, isso. No CD Equilíbrio Distante. Ele gravou umas quatro ou cinco e todas as músicas estão no nosso repertório. Estão também no teu repertório. Nós vamos ouvir, nosso público vai ouvir. Com certeza. Então vamos lá, Estranha e Amor. Estranha e Amor. Estranha e Amor a Lui que promete e poi non cambia mai. Estranha e Amor mentonou nos guai mas, na realidade, somos nós. A espelte de um telefone litigando quem seja libero Com o coração no estômago, um gomito no ângulo, Lí da sola, dentro um brivido. Mas por que ele não tem? E são estranhos amores que vão e vêm Em pensamentos que lhe escondem Histórias vere que já pertencem Mas se deixam como nós São amores que, às vezes, a essa idade O mundo está cada vez mais dinâmico E pra ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org Conteúdo na velocidade que você precisa E mais, você pode assistir a TV Assembleia ao vivo Onde você estiver Curta também a nossa fanpage tvalep.oficial E o nosso canal no Youtube Legislativo Pi TV Assembleia.org É o que liga As vezes me pergunto se Eu viverei sem ter você Se saberei te esquecer Passa um momento e eu já sei Você é o que eu quero ter Inesquecível para amar Mais que uma história pra viver O tempo parece dizer Não, não me deixe mais Nunca me deixe Quanto mais longe possa estar É tudo o que eu quero pensar Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui Inesquecível em mim Ouço sua voz e a alegria Dentro de mim faz moradia Vira tatuagem sob a pele Te levo sempre em meu olhar Não canso de te procurar Entre meus lábios sinto a falta de você E assim profundamente E assim profundamente meu Pra que pensar que existe a Deus Não, não me deixe mais Nunca me deixe Já não preciso nem dizer O quanto eu me apaixonei Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui Inesquecível em mim Em mim Inesquecível em mim Que lindo A Teneia Rodrigues cantando Apresenta Laura Pauzini Que coisa linda, Teneia Que dia vai ter esse show mesmo? Eu gosto muito 19 e 20 de maio No Palácio da Música É uma casa belíssima de espetáculo Aqui na nossa cidade Que eu tenho a honra de apresentar Esse trabalho Eu posso falar dos meus patrocinadores Das pessoas que estão me ajudando Nesse projeto Pode, pode, pode falar Eu quero agradecer imensamente A Fran Cabelos Que aceitou produzir a Teneia Pra ficar Assim, tipo a Laura Pauzini A Urbi A Urbi Moda Africana Que aceitou também Me produzir E tem vários outros parceiros também Mas esses dois hoje Especialmente Quero agradecer mais Bacana, Teneia Parabéns Daqui a pouco você vai falar Um pouco mais Desse projeto aqui Que está encantando Tanto os nossos telespectadores Que hoje o nosso tema Ser mãe E por que a sua mãe É a melhor do mundo E quando nós Eu e a Manu Lançamos o tema No Facebook Nas redes sociais Algumas pessoas Se manifestaram Entre elas A Maria Clara Menezes O Silvino Carneiro Também E agora nós queremos Ouvir de vocês Silvino Primeiro Por que que a sua mãe É a melhor mãe do mundo Bem-vindo A TV Assembleia do Piauí Silvino Obrigado Obrigado Boa tarde Boa tarde Primeiramente Eu costumo dizer Que mãe é sinônimo De amor Mãe é um anjo Que Deus nos envia Para cuidar De todos nós Aqui na Terra E a minha especial Por conta Do que eu já passei E ela ter se tornado Realmente uma mãezona E até hoje Tem dado o melhor de si Apesar de já ter passado Um bom tempo Ela ter dado o melhor de si E continuar sendo a melhor mãe do mundo Cuidando cada vez mais De não só de mim Como do meu irmão E do meu pai E de todos nós De todos Silvino Você sofreu um acidente E sofreu um acidente automobilístico Em 2008 E desde então Ela se tornou uma super mãe Porque ela já era uma super mãe Mas depois do ocorrido Ela se empenhou ainda mais Deixando o que ela tinha De lado As coisas Que ela tinha dela De casa De trabalho De tudo Para se dedicar 100% a mim Por isso eu costumo dizer Que ela é uma super mãe Uma super mãe E é a melhor do mundo A melhor do mundo É a melhor do mundo Né Silvino Quer falar? Vamos lá Nós não vamos discutir A melhor do mundo A melhor do mundo Silvino É um negócio aqui Hoje vai ser complicado Silvino está dizendo Como é o nome Da sua mãe Maria de Fátima Ela está nos assistindo Dona Maria de Fátima Parabéns Primeiro obrigada Pela participação E a senhora deve estar Muito emocionada Um beijo grande De todos nós Que fazemos a TV Assembleia do Piauí Do Estúdio Interativo Estamos muito felizes E olha só Que presente O Silvino aqui Declarando esse amor Para a dona Maria de Fátima A senhora com certeza Merece E aproveitando Né Silvino Que nós estamos aí Em plena campanha Maio Amarelo Que tem trabalhado Inclusive essa conscientização De um trânsito educado E você está Nesse processo De superação E a sua mãe É esse pilar Não é isso? Fundamental Para essa superação Com certeza Ela tem me ajudado Bastante Não só No apoio físico Em si Com relação As barreiras físicas Mas com relação A aconselhar Porque ela já aconselhava A todo tempo E eu queria aproveitar Com relação ao mês Que estamos vivendo E aconselhar A todos Que realmente Tenham consciência Do que o trânsito Pode ocasionar Na vida de cada um E aproveitar Para mandar um beijo A todas as mães E que mãe é sinônimo De amor E amor sincera Que lindo Silvino Agora vai ter um probleminha Aqui Porque você disse Que a dona Maria de Fátima É melhor E nós temos uma outra moça Aqui Outra Maria Agora o negócio vai pegar Que a Maria Clara Menezes Ela que é terapeuta Ocupacional Quase ou já Maria Clara Quase Quase né Quase né Manu E já esteve aqui No estúdio interativo Trabalhando outras abordagens É coordenadora do TIT Que é o primeiro teatro Inclusivo De Teresina Então Maria Clara E você disse Para a gente Nós postamos E você comentou lá A minha mãe É a melhor do mundo E por que Não vão brigar não Viu Por que que a dona Maria De Lourdes Menezes É a melhor mãe do mundo Eu acredito Que essa Minha mãe a melhor É o fato Delas serem únicas Então É uma manifestação única Então eu torno A minha mãe A melhor do mundo Porque ela é única Para mim Ela atende Aquilo que é único em mim Como a mãe do Silvino Que é único nele A mãe da Manu Que é único nela E assim a gente Se identifica dessa forma Então assim A minha mãe Se torna a melhor do mundo Para mim Por eu ver Ela se virar Em quantas possíveis for Diante daquilo Que eu preciso Diante daquilo Que eu sou Ela não mede esforços Ela não mede palavras Às vezes palavras Duras Mas às vezes palavras leves Mas palavras que são necessárias E isso torna ela melhor E isso torna ela melhor Essa semana mesmo Nesse clima do dia das mães Eu falei para ela Mãe eu lhe agradeço Todos os não Que a senhora me deu Porque eu não sei Onde eu estaria Se fosse apenas o sim Olha aí O que ela está falando Onde eu estaria E hoje eu reconheço Mas lá atrás Eu não reconheci Eu ficava sempre Sem entender E hoje olhando para trás Me vê assim Essa ficha caiu De onde eu estaria E realmente a frase Que ela sempre disse para mim Ela vai ficar muito feliz De ouvir isso Que tem coisa Que a gente só vai entender Quando a gente for mãe E é baseado nisso Que hoje muitas vezes Eu me calo E muitas vezes Eu presto atenção E você não é mãe ainda Mas já tomou essa consciência Com certeza Já sabe que realmente Ah e ela ainda me dá A oportunidade de ser mãe Da minha irmã Da irmã Exatamente Isso Muito É uma história muito bonita A Maria de Lourdes Menezes Professora de Biologia Da Universidade Federal do Piauí Eu estou aqui Paulo Sérgio Muito bem Ela já esteve aqui No Estúdio Interativo Também contando a história dela E por isso a Maria Clara Está aqui hoje Ela está sendo homenageada Uma história muito linda A Maria Clara Era filha única E conta um pouco Por que Eu acho que aí justifica Por que ela é a melhor mãe do mundo É Uma dagem Uma dagem E quando eu tinha cerca de 18 19 anos Ela adotou A Lulu Que é a Luciana E a Luciana Ela é portadora De necessidades especiais Ela tem paralisia cerebral E é um amor que transcede Porque muitas pessoas olham E não veem o significado Da adoção Muitas pessoas chegam A ter comentários agressivos Como é que a gente adota trabalho Como é que a gente adota Perca de tempo Ou falta de tempo E assim Na verdade Ela demonstrou mais uma vez O amor condicional de mãe E muitas vezes A gente compartilha Dessa maternidade Porque todos nós Também vivemos em função dela Então eu também aprendo Com ela O fato de ser mãe Porque a responsabilidade É a mesma A Maria Clara Será uma boa mãe Tem um espelho Não é isso Maria Clara E olha só A Ateneia Como nós falamos Já esteve aqui Participando das nossas temáticas Também Ela é professora E também mãe Teve que Canta Cantora Já há bastante tempo Mas teve que abrir mão Da carreira Não é isso A Ateneia Para poder se dedicar Conta um pouco Da tua história também A gente vai priorizando Vamos saber se você É uma das melhores do mundo Os meus filhos dizem Mamãe A senhora é a melhor mãe do mundo Toda hora eles chegam E falam Quando eu faço um macarrão Uma macarronada A senhora é a melhor mãe do mundo Então assim A gente vai priorizando os filhos E vai empurrando de lado Outras coisas Que a gente também gosta de fazer Em função dos filhos Porque o filho ele dá muito prazer Eu vejo assim como muito prazer Era uma coisa que eu queria muito E depois que eles vieram para a minha vida Eu abracei com todo amor Essas duas crianças Porque é um presente Uma missão que você recebe Educar dois seres humanos É muito grande isso Às vezes a gente não percebe É bom que tenha realmente o Dia das Mães Para a gente parar um pouquinho Dar uma saculejada E ver o quanto é importante Esse papel da mãe De formar um ser humano De passar valores pra ele De sentir o carinho Porque também é bom A gente sentir o carinho Dar carinho é muito bom É a melhor coisa do mundo Manu e já que nós estamos Compartilhando histórias de amor Aqui com vocês Nós temos uma história aí Que a nossa equipe preparou Na verdade nós temos duas Luís Vamos lá Luís Nós vamos começar por qual Pode escolher A gente tem uma mãe super especial aí Cadu Tá bem com você Luísa Só um monte Ok A gente tem uma mãe super especial Que eu editei essa matéria E fiquei muito impressionada Que é uma super mãe A gente falou aqui de várias super mães Essa me chamou bastante atenção E a gente queria compartilhar com vocês A história dela Tá bom Cadu Pode soltar aí o VT Todo mundo sabe que coração de mãe Sempre cabe mais um Mas para a super mãe Raquel Foram quatro filhos de uma só gestação E por aqui tudo é multiplicado Amor, doçura, alegria e muita brincadeira É pega daqui, corre dali E monotonia não é o que há na rotina dessa super mãe É muito bom assim É uma troca de experiência diária De amor, de carinho Tem hora que tem briga Tem hora que a gente tem que separar briga Menino pega dos cabelos dos outros Cai no chão, se machuca Mas a gente tem que ter um jogo de cintura Para poder levar isso aí, né Sem falar também na parte financeira Que pesa bastante Mãe tem que ser palhaça também Animadora Tem que ser tudo, né Então a gente entra na onda com eles Brinca, se joga no chão Faz a brincadeira do caranguejo Do morto e vivo Tudo, tudo A gente entra na onda Raquel já havia adotado uma criança Quando decidiu engravidar Desejava aumentar a família E a notícia da gravidez dos quadrigêmeos Surpreendeu a todos E tudo mudou de vez no cotidiano familiar E as surpresas na vida de Raquel não pararam Uma das filhas, Emanuele, sofreu uma crise convulsiva Levando a médica ao topo das emoções Seguida de outra importante notícia A chegada de mais uma filha A pequena Ana Carolina A Emanuele, ela teve Ela desenvolveu esse problema dela Da paralisia cerebral Depois de um AVC que ela teve Aos quatro meses de idade Ela tomou uma vacina Da vacina deu febre E dessa febre Ela teve 18 convulsões Na mesma noite Aí a gente levou pro hospital E lá no hospital Ficou em coma Durante dois meses Depois foi constatado Um grande hematoma cerebral Ela foi operada E foi bem complicado, né Então eu tinha que me dividir Entre o trabalho Que não podia deixar de trabalhar Porque a despesa é grande, né Então eu tinha que trabalhar Ao mesmo tempo Tinha que dar assistência Aos que estavam em casa E a ela que estava no hospital Quando ela chegou em casa Que eu relaxei um pouco Aí eu descobri Que estava grávida de outra Tratando como se fosse Uma gastrite Achando que era gastrite, né Nauseada Aquela dor de estômago Mas na verdade Eu estava era gestante Da outra menina Da última E o amor aqui vale por sexo Infinito, maternal E cheio de carinho Um amor que emociona Incentiva e só cresce Mamãe I love you Mamãe eu te amo Mamãe eu te amo Mamãe eu te amo Que lindo, né gente É o maior amor que há mesmo Luiz, essa é a Raquel Ela já tinha um filho adotado Como falou ali na reportagem Ela engravidou de quadro Na primeira gravidez Gente, que coragem Aí uma das meninas A minha xará, Emanuele Ela teve um AVC Vários, várias convulsões Ela ficou em coma Quando ela chegou Quando essa criança Saiu do coma Que ela chegou em casa Estou grávida de novo Já pensou, gente Que coisa São todas as crianças São quatro da mesma idade E uma muito próxima, né Que eu acho que tinha Aproximadamente seis meses Os quadros gêmeos Quando ela já estava grávida Da outra filhinha E aí depois Ela teve um outro casamento E tem também o filho Do marido Ou seja, são sete Olha só, gente Pelo amor de Deus Que coragem Quero dar uns parabéns Para a Raquel E ela está ali Linda, maravilhosa A pele ótima O cabelo bonito Que bacana Parabéns Viu que essa Também é uma das melhores Mães do mundo Viu que bacana Então, Joana Doutora Joana Soromenio A Maria Clara E o Silvino Entraram agora No segundo bloco E nós falávamos Exatamente disso Dessa convivência Dos filhos já adultos Que é o caso De vocês dois Inclusive, né Morando com os pais E tem o aspecto positivo Aspectos não muito positivos Então, Joana E hoje também Tanto o pai Como a mãe Podem ser Não só o provedor Mas a figura central Dessa família, né Ou só o pai Ou só a mãe E quando eles resolvem Partir para um relacionamento Você disse também Que nem os filhos Querem compartilhar Os seus segredos As suas emoções Com os pais Como os pais também Não podem ou não devem Joana É uma questão De opinião também Eu penso que Uma coisa É refletir em conjunto Sobre os mais diversos assuntos Acho que no decorrer Da vida Dos nossos filhos Nós enquanto mães E os pais Enquanto pais Devem Devem ter sempre Esse movimento De refletir Sobre o que está acontecendo Tem a criança Três anos Tem o filho Trinta anos No decorrer da vida Mas Há pontos Quando a gente fala De amizade Entre pais e filhos Há pontos Em que não é uma amizade Dos amigos A gente Com os amigos A gente partilha Segredos Divide angústias Que provavelmente Com os nossos pais A gente não faz Do mesmo modo Os nossos pais Devem ter os amigos deles Para dividir angústias Angústias Enfim Contar alguns segredos Algumas coisas privadas De eles E essa intimidade Porque assim As relações Elas podem ser saudáveis Se forem Bem cuidadas Né E com Bastante atenção A vida é difícil Ser mãe é difícil A gente comete Enquanto mãe Um monte de erros No decorrer da nossa vida Na função materna Mas Refletir sobre os assuntos É importante Agora Partilhar segredos Aí fica muito complicado Nossos filhos Têm os amigos deles E nós temos os nossos Né Não deve misturar E eles vão aprender Sozinhos Aprender com suas experiências Quer dizer O nosso papel É só orientar E o nosso papel É estar lá Né É estar lá Prontos Para quando eles Precisarem Nos ouvir Precisarem de uma opinião Eu acho a intrusão Muito perigosa Né Essa coisa de Avançar dentro De um quarto De um filho Abrindo gavetas Isso é muito arriscado Isso é uma posição Né No momento em que você Faz esse movimento Você está abrindo Para que alguém Faça esse movimento Com você Né Por volta dos 25 30 Está no momento De haver Cada um ter o seu espaço Haver uma Haver um fim A manutenção Desse tipo de relação Pode adoecer Essa relação Mãe e filhos E há muitos Muitos exemplos Muitos exemplos Né Vocês sentem isso Silvino Como é o seu relacionamento Com seus pais Com a sua mãe Eu sinto bem Que é bem tranquilo Eles respeitam Esse espaço Eles sabem Da minha posição Com relação a isso Eu acredito Que vai muito Da base Que se constrói Desde criança Vocês A mãe e o pai Sabendo se colocar Como mãe Como pai Como ela bem falar Fávulo falou Sabendo esse distanciamento Mas não tão distante Né Não somos amigos Como realmente Por exemplo Eu e Maria Clara Somos amigos Essa mesma amizade De pai e mãe Não deve haver Mas também Quando ele precisar Que ele realmente Se sentir na necessidade De contar um segredo Que ele não se acha Confiante Para contar a terceiros Confiar ao pai A mãe Que ele sentir A necessidade maior Dessa confiança E confiar ao pai A mãe E eles saberem Respeitar também E nessa faixa etária De 25 30 anos Realmente Eu acho Já tem um tempo suficiente Que já foi capaz De se construir Algo sólido Entre pais e filhos Capaz de se confiar Aquilo que você Se angustia Tem de angústia Suas dúvidas Suas inseguranças Não é isso? Você sente isso também Maria Clara? Compartilha Temos um ano aí Temos um ano aí Para conseguir chegar lá Na verdade Eu acredito Que tem muita idealização De que Pai, mãe, filho É aquela amizade perfeita Que eu falo tudo Para você Você fala tudo Para mim E se isso não acontecer Pelo menos É a minha realidade Eu falo muito abertamente Porque existe Essa pressão Eu não sei De onde é que ela vem Mas existe É de que o pai E a mãe Obrigatoriamente É o pai e a mãe É o dono Dos segredos do filho É o dono Das angústias Dos sentimentos Das frustrações E muitas vezes Eu falo assim Quando acontece Alguma coisa Que eu me sinto Ou me sinto invadida Ou que acabei invadindo Eu sempre digo Mãe, eu te perdoo Porque Eu sei que a senhora Não nasceu sabendo ser mãe Então todo dia A senhora aprende A ser mãe comigo Mas também me perdoe Porque eu também Não nasci sabendo ser filha Então todo dia Eu também aprendo A ser filha Com a senhora Então eu acredito Que é muito sim Eu tenho uma criação Assim mais Bem tradicional Assim bem Arrisca Rígida Rígida Sim, rígida E é um equilíbrio A minha mãe puxa Para o lado mais rígido Meu pai já puxa Falar que o filho O filho homem Ele se identifica mais Com a mãe Mas precisa do pai Para troca de experiências Assim como a mulher Precisa mais da figura Feminina Precisa da mãe Enfim Como resolver essa carência E como resolver essa carência Essa falta Existem várias famílias Vários tipos de família Modelos de família Modelos de família Diferentes Mas existe uma coisa Chamada função materna Que alguém precisa Para que o ser humano Sobreviva Para que o bebê Sobreviva Alguém tem que cumprir Essa função A função paterna Ela é importantíssima também E existindo ou não existindo A criança vai buscar Vai buscar E vai identificar Algum adulto Como homem Para essa função paterna Independente de ser consciente Ou inconsciente Ele vai buscar Atualmente A gente percebe Assim Há uma grande incidência De separações Então Muitas crianças Ficando Apenas com a mãe São raros Os que ficam Só com o pai Acontece também Mas evidentemente É sempre Precisa um extra cuidado Nesse tipo de situação Porque a parte vulnerável Não são os adultos A parte vulnerável É sempre dos filhos E é importante Que haja todo um cuidado Outra coisa também Que atualmente Eu tenho Até Fico preocupada Até com Os meus netos Como é que vai ser Quando eles chegarem É o número de estímulos Que a gente está tendo O tipo de brincadeira O tipo de hábitos Que as crianças estão desenvolvendo E que os pais Infelizmente estão tão ocupados Trabalhando Tanto que não estão vendo O tamanho Dos perigos Que a gente está Estamos expostos O número de celulares O número de canais De televisão O excesso de estímulo Tudo que a criança Com um iPad Deixando de brincar Deixando de correr Deixando de se desenvolver Nesse sentido Para ficar apenas Enfim Acho que esse é outro Outro cuidado Que as mães Precisam estar atentas As mães Os pães E as pães A família toda Até porque Essa referência Pode vir de um avô De uma avó De uma tia Às vezes a irmão Irmão Desempenha esse papel Luísa Eu tenho uma pergunta Que a Lúcia Pergunta para a doutora Joana Como respeitar Os espaços Entre mãe e filhos E ainda manter a confiança Como manter a confiança A confiança se conquista Se você respeitar Esses espaços Se você não respeitar Esses espaços Não vai haver confiança Pode haver um fingimento De confiança Mas Você falou também Agora pouco Da figura do pai Que a criança procura A figura paterna E o pai O Claudio está perguntando Como a figura do pai Pode ajudar Na relação entre mães E filhos Cada um Tem uma função Pontualmente A mãe Irá ajudar o pai Na sua função E pontualmente O inverso Se dará também E E é como a gente diz Os adultos Os pais Também passam por fases Pais que perdem o emprego Pais que tem que viajar Para trabalhar Mães que perdem o emprego Mães que tem que viajar Para trabalhar E é uma articulação É uma articulação Aí outra questão Que chegou assim Bateu em mim Você falou que tem um momento Que os filhos precisam Se desapegar Cortar o cordão Cada um seguir Só a vida Sai da casa Dos pais E seguir adiante Qual seria Esse momento certo Não há uma fórmula É mais ou menos Nesses tempos Que a gente Que a gente falou Por volta Dos 50 anos As pessoas Já foram Pais e mães Estão ali há muito tempo Cuidando daqueles filhos Não está na hora De se manter Isso daí Deve haver Um pequeno baixo Para essa relação Se manter saudável No entanto É importante também Coitadas de nós mães Mas a culpa Normalmente é nossa Infelizmente Nessa parte Que é Tornar o meu filho Dependente de mim É um movimento meu Se eu tornei O meu filho Dependente Olha tudo rindo Aqui do meu Foi Foi soluntário É Mas riu Se eu permito Que aquele filho Fique dependente De mim Esse foi movimento meu A responsável Por esse movimento Fui eu Dessa dependência Dessa dependência Tem uma questão também Que hoje em dia Pelo menos A próxima geração Os pais Hoje as pessoas Estão demorando Mais tempo Para ter Tendo filhos Mais velhos Então Quando chegarem Os 50 anos Tem pessoas Que aos 40 anos Estão sendo Pais e mães Então essa questão Dos 50 anos Aqui um pouco Para frente Acho que ela vai mudar Um pouco Porque se for Mãe aos 40 As 50 A criança está Com 10 anos De idade É E se você Vê isso na Europa Na Europa É assim que funciona As pessoas Tem Eu tenho Duas colegas Lá em Lisboa De trabalho Que as duas Ficaram grávidas Depois dos 40 Uma com 41 E uma com 43 E uma delas É pela primeira vez E isso Aqui é espantoso A gente aqui Se surpreende No Brasil Mas lá É o natural Ter o primeiro filho Com 35 Mas é uma tendência É uma tendência Que nós também Vamos começar A presenciar Agora Eu estou seguindo Para esse caminho Estou entendendo Manu Estou entendendo tudo Viu Manu Gente Agora vamos Onde é que eu estou Paulo Sérgio Qual é Luiz Carlos Paulo Sérgio Agora Manu Vamos compartilhar As mensagens Da Geline Jornalista Geline Carvalho Ela disse Seguinte A minha mãe É a melhor mãe Do mundo Porque sempre cuidou De mim Sempre acreditou Nos meus projetos Mesmo sem concordar Com eles Aprendi a ser Vaidosa com ela A gostar De me cuidar De me arrumar De me olhar No espelho E me sentir linda Não pelos outros Mas por mim Que lindo Ela é a melhor Geline Nós temos certeza Disso Todo mundo Aqui Também tem Depois a gente Vai eleger A melhor mãe Do mundo Tá certo E temos também Tiago Tiago Moraes Aqui Manu Tiago Maria de Lourdes Menezes A minha mãe A melhor do mundo Aqui Luiz Carlos A minha mãe A melhor do mundo Eu nunca busquei Parâmetros Que a comparasse Com outras É única Sábia Me deu E continua Dar muito amor Me ensina E corrige Até hoje Eu gosto Sou sua caçula E gostaria Que ela fosse Eterna E eu Criança Para sempre Estar no colo Dela Que coisa linda Daqui a pouco A gente lê A mensagem Do Tiago Moraes Vai Manu Tem aqui também Do Cadu Opa Vai lá Manu Cadu veio aqui Especialmente Deixar uma mensagem Para a mãe dele A dona Vilma Ele fala Mãe Você é minha razão Minha guerreira Eu veria tudo novamente Ao seu lado Vou te amar Para sempre Mãe E ele disse também Que não pode esquecer Da sogra A dona Salete Dias Que me deu o presente Minha esposa Suzana Que lindo Cadu Cadu Que não esqueceu Da mãe Nem da sogra Deve ser também A melhor mãe do mundo Agora sim Jornalista Tiago Moraes O Tiago disse o seguinte Tenho certeza Que tenho a melhor Mãe do mundo Que me ensinou O valor do respeito O zelo com a verdade E a importância Do amor Mulher de coragem E força Que Deus me presenteou Poeta viu Manu Tiago Que Deus me presenteou Sem dúvidas Meu tesouro precioso Te amo mãe Vai ser lindo Estúdio Interativo Obrigada Tiago Está aí o recado Para sua mãe Com certeza Um beijo Para a senhora Que tem esse filho Maravilhoso E que é também Uma das melhores Mães do mundo E a Tedeia também Que é uma das melhores Mães do mundo É e eu quero também Mandar um beijo Para minha mãe A Dona Maria Esmeralda Barros Uma grande mãe Que também fez muita diferença Na minha vida Era um pouco assim Como a dela também Mas Está tudo certo Valeu a pena Valeu a pena Vamos lá agora A Teneia Rodrigues Interpretando Laura Pausini Vamos lá Teneia Vamos Ok A Teneia Rodrigues A Teneia Rodrigues Dentro de ti misma E então Prueba a volar Donde o dolor Não te siga Não te engaçarás Se escuta É atenta Abre os braços E é possível Que toques Cada mão Cada sueño Que queres ter Cada um De nós Te espera Com seu coração Não 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 Cada vez Que dudas E que lo sabes Prueba a escúchate Tu coração Si que Que te connosco Que te connosco Eu sei o que você pensa, não diga-me não, é já da um pouco que não te sento falar de amor, usar o tempo e o futuro para não, e não serve perdere ainda o que você me quer. Por que agora não tem o teu sorriso no mattino? Por que? Por que não me dão mais niente de você? Se a mim sai quando tudo finisce, se a mim sai como é um privido triste, como é um filho da liceira já viste, se me vai ou não, sei sempre quando inizia o dolore, e chega a fim de uma história de amor, se a mim prende as minhas mãos, porque prima de domani finirá. E não se pode... Que eu darei o que faz finta de niente, como faz tu quando resta com mim, e não trovi o coragem de dizer que coisa cê. Será dentro de mim, como é uma noite de inverno, por que? Será dentro de mim, como é uma noite de inverno, por que? Será dentro de mim, como é um privido triste, como é um filho da liceira já viste, que se me vai ou não, sei sempre quando a história concluir, e não se pode inventar uma escolha, se a mim prende as minhas mãos, porque prima de domani, de neandrai, não sarai qui comeu. Nossa, que coisa linda, a doutora Jona disse que vai levar a Atenéia para cantar na casa dela, né? Que coisa linda, Atenéia, que lindo. Mas antes de começarmos aqui a nossa conversa aqui com a Atenéia, que vai divulgar o show, eu queria agradecer também a audiência da Aracy Castelo Branco Coelho, fonoaudióloga, participou já do estúdio interativo, ela disse, não vou perder, amo as canções de Laura Pausini, e a pauta está muito boa, um beijo, Aracy, e muito obrigada pelo carinho da sua audiência, nos sentimos muito honrados. Também a Lindaires, eu acho que é essa a pronúncia, Lindaires Veronês. Lindaires. Lindaires, é? Ela diz, Atenéia é show, linda a voz. Pronto, que bom, você a conhece, me ajuda, Lindaires. Isso, Lindaires. Lindaires, perdão, Lindaires, agora aprendi seu nome, um beijo grande, muito obrigada também pelo carinho da sua audiência. Minha amiga, minha colega de turma. Que bom, viu? E Ângela, como já falei, opa, o programa hoje promete, obrigada, Ângela, um beijo grande para você. Então, Atenéia, que presentaço que você está dando para os nossos telespectadores, para todas as mães interativas da TV Assembleia do Piauí, esse show vai ser maravilhoso, né? 19 e 20 de maio, no Palácio da Música. Então, fala um pouco para a gente ali desse projeto. Esse projeto é, assim, uma realização, assim, de um sonho de adolescente, né? Porque eu ouvi muito Laura Pausini na minha adolescência, né? Uhum. E fez, assim, muita diferença. Eu escutei muito em casa, assim. E quando comecei a cantar, sempre me lembrei de Laura Pausini. Quando é uma cantora muito versátil, porque canta em várias línguas. Canta em português, espanhol, italiano, né? E me encantam muito também as línguas latinas, né? E ela cantando me inspira mais ainda. Então, eu fico, assim, muito feliz de poder estar trazendo aqui para o nosso público aqui de Terezinha, nesse momento, né? De reviver as canções de Laura Pausini. Que bacana. E é impressionante que todo mundo conhece, no mínimo, duas músicas da Laura Pausini. Eu tenho certeza que as pessoas conhecem. É, assim, as pessoas estão recebendo muito bem a ideia. Estão muito empolgadas. Eu estou muito empolgada com o show. Espero todos vocês lá no dia 19 e 20, Palácio da Música. Um programa maravilhoso para o próximo final de semana, tá certo? Dias 19 e 20. A que horas, Ateneia? É, às 20 horas, né? Além do Fernando, que está me acompanhando aqui hoje, né? Nós temos outros músicos, tem uma banda completa, né? O Vaquero Jová na bateria. Tem o Ricardo Alencar nos teclados. O Clérbert Fortes no Contrabaixo. A Edelane e a Regiane nos vocais. Estou esquecendo de alguém, Fernando? Não, foi todo mundo. Todo mundo, né? A equipe está completa. É, a equipe está completa, ensaiando. Às vezes a gente chega, assim, dormindo tarde, acordando cedo. Para dar conta dos nossos outros compromissos, né? Porque a gente tem outros compromissos, né? Temos outras atividades. E a gente está dedicando esse tempo extra para elaborar esse show maravilhoso. Com certeza, um sucesso, né? Obrigada. Quer dizer, só o início, né? Só o começo de um projeto que com certeza... É, a gente está estreando agora, em 19 e 20, no Palácio da Música. Mas, assim, nós pretendemos ficar com essa temática durante todo o ano de 2017. Apresentando não só aqui na cidade, mas em outras cidades que nos levar. A gente vai ter o maior prazer. O repertório é lindíssimo, das músicas da Laura Pausini. Qual a sua preferida, assim? Eu sei que todas são lindas, mas alguma, assim, que te toque profundamente. Essa que a gente acabou de cantar agora, Se a Missai, né? É uma música, não sei se ela é tão conhecida quanto La Solitude, né? Estranho e Amor. Mas é uma música muito... que me toca muito. Mas, assim, todas as músicas... Até, assim, as músicas que... Eu lembro que tinha uma que eu vi a primeira vez, eu fiquei assim... Fiquei passada, né? L'Éterra, que o Renato Russo gravou dela também. Dá pra sair, Fernanda? Dá, dá. Tem que dar, Fernanda. Um pedacinho só? Um pedacinho. Vamos lá. Volevo dirti aquilo que não sou riuscita a dizer, mai. E do tenuto que uso em me, da tropo tempo, ormai. Mas eu não moro e que eu não sou. E eu não esconderé, per quê? E eu não esconderé, adessou a bizonha, anque de ter. E eu não esconderé, adessou a bizonha, anque de ter. E da de Marte, é só um pedacinho. Olha que coisa linda esse show, vai ser maravilhoso, viu? Com toda certeza. Compras de ingressos, onde é, né? Sim, eles estão sendo vendidos no Palácio da Música, tá? Já estão à disposição desde o começo dessa semana. É, na Fran Cabelos, aqui na Higiene Cunha, Porto Ipanema, Fran Cabelos. E provavelmente também na próxima semana vai estar na Tocata. Uhum, na Tocata Discos. É, e tem que correr logo, porque o Palácio da Música é bem... São 150 poltronas, né? Então tem que correr logo pra comprar. Bem limitado, né, também. Já já esse show vai pro 4 de setembro. É, nós estamos com um pensamento positivo. Vai, vai dar certo. Aí, chegou aqui no Estúdio Interativo, chega lá. Vai dar certo. Que bom, que maravilha. Não é, Manu? Pode ter certeza, viu? E você vem na sua história musical, aí você gosta muito de samba também, não é isso? É. Tá nas raízes. Eu sou-se muito eclética, né? Eu tô agora me dedicando a esse projeto, mas muitas influências, muitas influências desde a infância. Eu escutei muito Clara Nunes quando era criança, muito mesmo. Então, é uma outra cantora que eu sinto que vai dar pano pra manga ainda. Vai, dá. Nossa, Clara Nunes dá um super show, viu? É. Eu, em 2012, apresentei um outro show lá no Palácio, que foi uma parte de Chorinho, e a outra parte foi dedicada ao Centenário de Luiz Gonzaga, que também é uma coisa que me impregnou muito. Outra paixão, né? Então, assim, a música brasileira é muito, muito múltipla, né? O nosso país é muito múltiplo de cultura. Então, a nossa música, ela não tem uma cara só. Ela tem várias. Muitas. Isso é muito bom. Ela tem muitas conotações. Então, isso me encanta, viver num país assim, né? Que tem essa multiplicidade tão intensa, musical. E você, além desse projeto, você também canta na noite, atende contratos? Sim, estamos agora nos abrindo pra essa possibilidade, porque eu canto muito nas missas, cerimônias de casamento, formatura, isso aí já é uma coisa assim que eu já venho fazendo, né? Na noite, antes das crianças, eu fiz um pouco, né? Mas aí, depois das crianças, ficou um pouco, assim, complicado. Teve que parar um pouco pra se dedicar. É, mas agora a caçula tá com cinco anos, aí agora já tô me arriscando. E como é? E aí, são fãs também dessa mãe cantora? São fãs, são fãs, eles escutam. A caçula já escuta as músicas, já gosta. Mamãe, eu gosto daquela, né? Então, eles, assim, o nosso referencial de música, eles estão absorvendo muito bem. Estão sendo muito bem educados, né, Joana? Que bom. Que bacana, parabéns, viu? Ah, Teneia, sucesso, a gente tem certeza de que divulga as redes sociais, telefone, contato. Ah, sim, na rede social, a Teneia Rodrigues, você acha lá rapidinho, esse nome não é nada difícil de você encontrar, né? Então, a Teneia Rodrigues está lá, todas as postagens a respeito do show, também a respeito da minha atividade, da minha outra atividade profissional, que eu sou professora. Então, todas as atividades que eu faço com os meus alunos, também, estou postando lá nas redes sociais, tá certo? Então, quem quiser entrar em contato comigo, está lá no Facebook, gente. Bacana, Teneia, muito bacana. E a sua mãe é a melhor do mundo, também? Ah, a minha mãe é, com certeza. Por quê, Teneia? Ah, porque mãe é uma... Assim, toda mãe tem seus defeitos, né? Mas, gente, é uma coisa que lhe marca, né? Porque você sabe que a mãe, às vezes, está errando, mas é pelo amor, né? É por estar ali querendo o melhor para você. Então, a gente não pode também exigir tanta perfeição das mães, né? As mães não são perfeitas, mas são aquelas pessoas que estão ali, que vieram para este mundo para aprender com a gente e para que a gente possa aprender com elas, né? Então, eu vejo só o lado positivo, só o lado bom, o lado maravilhoso. E a minha mãe, tudo que ela pôde proporcionar de bom para os filhos, foi, assim, de grande valia, né? Para mim, é a melhor mãe do mundo, com certeza. Que bacana, Teneia. Como é o nome da sua? É Maria Esmeralda. Maria Esmeralda. E é preciosa, né? É. Bacana. E eu estava vendo aqui, Joana, né? A gente... É... Rede social é muito engraçado. Aí, dez coisas que toda mãe diz. Quando eu morrer, vocês vão me dar valor. Essa é clássica. Essa é clássica, né? Coração de mãe não se engana e não se engana mesmo. Às vezes até se engana, mas não sempre. Raramente. Raramente, né, Joana? Se continuar chorando, vou te dar um motivo de verdade para chorar. Eu ouvi muito. Ouviu muito, Manu. Espera só quando a gente chegar em casa. Esse é para os pequenininhos, né? Ainda é para os pequenos. Não interessa que todo mundo vai. Você não é todo mundo. Já ouviu, Maria Clara? Todos os dias. A dona Malu, você não é todo mundo. Muito bacana essa também. Não sei o que seria dessa casa sem mim. Essa também é clássica. Leva um casaco que vai esfriar. Mãe sabe tudo, né? É meteorologista. Engole esse choro agora. Também muito bacana. E não fez mais do que sua obrigação. Olha aí. Aí vem a cobrança do senso de responsabilidade, né? Muito bacana. E eu vou contar até 10. Aí corre, viu? Bem clássicos, né? Então, Silvino. Primeiro, estamos chegando ao final. Eu queria agradecer a sua participação, a sua presença hoje. Parabenizar a dona Maria de Fátima. Aliás, hoje aqui é o dia das Marias. Você também é Maria, Joana? Não. Infelizmente. Infelizmente, né? Mas hoje tem muitas Marias aqui, né? Então, Silvino, parabéns, viu? Parabéns pela sua história de superação, pelo seu exemplo, pelo amor, pela sua dedicação à sua mãe e pela dedicação dela por você, viu? Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar parabenizando não só a minha, como todas as mães. Esse dia tão importante. Ontem eu estava falando para a Maria Clara que todos os dias são os dias delas, né? A gente cria esse dia das mães, mas todos os dias são os dias delas, por conta da importância que elas são para as nossas vidas. E eu só posso desejar o melhor para todas elas e que, já que não dá para todas elas serem eternas, que nos amem e que sejam amadas o quanto elas estiverem por aqui. Que lindo, viu? Faz uma declaração para ela agora, bem especial. Mãe, eu queria te desejar, não só como hoje, mas todos os dias, muita saúde, muito amor e que hoje seja um dia muito especial. Queria dizer que eu te amo muito. Muito obrigado por tudo. Lindo, lindo, Silvino. Parabéns, viu? Muito obrigada pela participação hoje aqui no Estúdio Interativo. Obrigado. Maria Clara Menezes, vamos lá. Sua declaração de amor agora, Dona Malu, vamos lá. Dona Malu, eita, Dona Malu. Eu só tenho a dizer a ela que o meu coração é muita gratidão, né? Coincidiu do jeito que o Natal envolve a gente, né? O espírito natalino, a questão da virada de ano, as novas oportunidades. Essa época do Dia das Mães também me trouxe algo muito precioso, que é exatamente essa gratidão. Me encheu de gratidão por entender as novas etapas de estar me formando, de estar evoluindo e ver que tem muito dela em mim. Muitas vezes a gente julga, mas o fato de ter opiniões diferentes não faz um ou outro certo ou errado, né? São só opiniões diferentes. Eu agradeço muito todas as opiniões dela diferentes da minha, porque é isso que me fez crescer, me fez forte e que me traz a convicção que a gente vai permanecer junto, eterno, até o dia que Deus permitir. Porque a eternidade está no dia a dia, né? Que bonito, Maria Clara, pode fazer a sua declaração. Mãinha! É manhinha pra ela, né? É bacana! Mãinha, eu lhe amo muito. A senhora é uma mãe, com certeza, muito dedicada a mim e a Lulu. A Lulu não pode falar verbalmente, mas a gente tem essa dedicatória todos os dias dela, pelo que ela olha, pelo que ela sorri. E eu me junto, também sendo porta-voz dela, pra te desejar muita felicidade, muita saúde, muita paciência com nós duas, que a gente te ama muito. E feliz dia das mães! Oh, coisa linda! Manu! Olha, participou aqui do programa. Oh, pô! Agora tem resposta! Não, não dá resposta não. Foi antes de você falar, ela mandou, foi pra Luísa, disse que você é uma mãe espelho, Luísa. Obrigada! Em seu nome, parabenizo todas as mães pela passagem do seu dia. Muito obrigada, Malu, e obrigada pela audiência, obrigada pela participação e parabéns por essa filha tão linda aqui, que são nossos telespectadores e a gente fica muito feliz com a participação de vocês. A Maria Clara, toda semana, manda mensagem, participa dos temas e nós ficamos realmente muito felizes. Um beijo grande, Malu, você que é uma inspiração pra todas nós, viu? Pra todos nós. Doutora Joana Soruminho, a senhora é uma das melhores mães do mundo. Como é o nome dos filhotes aí? João, Rita e Antônio. Rita e Antônio, quem está nos assistindo agora? Eu espero que nenhum. Nenhum? Depois de tudo. Depois de tudo que foi dito aqui. A gente conversou aqui. Eu acho melhor nem falar nosso. Eu já saí daqui com a certeza de que eu tenho que fazer terapia. Eu achava que eu era uma boa mãe, mas não acho que eu não sou, não. Nenhuma de nós pode ser uma excelente mãe, uma mãe perfeita. Nós vamos cometendo erros e a perfeição está na coisa de a gente conseguir se autocorrigir, de refletir, de não repetir. Agora, assim, todos os erros, eu enquanto mãe, cometi, cometi. Mimei um demais, né? Fiz gente mais com outro, como todo mundo. Como todo mundo, né? Mas é isso. Eu adorei o programa. Que bom! Nós é que adoramos a sua participação mais uma vez. Foi uma honra. Muito obrigada. A honra é minha. Obrigada a eu. Igual de sempre. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Feliz dia das mães, né? Igualmente. Gente, feliz dia das mães, para todos vocês. Pães, mães, mãe, avô, avó, tio, tia, irmão, irmã, que desempenham esse papel, esse nobre papel, sublime papel, com responsabilidade, com amor. Nós não somos perfeitos, não somos perfeitas, mas a gente faz tudo por amor mesmo. Não adianta. Tem até uma música que eu acho que é da Laura Fauzinho, Por Amor. É dela, é? Per Amor. Per Amor também. Foi a Zizi Posse que gravou. Já estou confundindo tudo, já estou querendo adivinhar. Mas é italiano também. É italiano, acho que foi isso, foi isso. Gente, feliz dia das mães, para todos vocês. Manu, não fique apressada, que a sua mãe não quer que você saia de casa. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Uma mensagem para ela, Manu. Queria mandar um abraço. Onde é que eu falo, gente? Onde é que a Manu está, gente? Paulo Sérgio, Carlos Belo. Vamos lá. Mandar um super beijo para minha mãe. O que eu sou é o que ela fez de mim. Eu sou o que ela criou. Todas... Está até difícil falar, gente. Eu acho que eu vou ficar só... Senão eu vou começar a chorar aqui, porque nós somos muito próximas, muito ligadas mesmo. E a gente... Ela fica falando... Ai, está na hora. De vez em quando ela dá aquela velha alfinetada. Está na hora de tomar teu rumo, menina. Mas aí eu digo assim... A senhora tem certeza que eu tenho que ir mesmo? Mas aí ela disse... É... Ela fica assim toda errada. Acho que ela não quer muito, não. Porque vai embora. Na hora da zanga. Na hora da zanga ela manda eu tomar o meu rumo, mas depois ela se arrepende. Mãe, eu lhe amo muito. Eu queria também mandar um super abraço, porque eu tenho uma referência muito boa de mãe, pela minha mãe. E eu sempre fui muito bem acolhida também nos lugares que eu chego. Na casa da minha madrinha Lourdes, que é mãe da minha melhor amiga, que também é como uma mãe para mim. E na casa da minha sogra, Iridã, que também me trata como uma verdadeira filha. Bacana. Então, beijo para as duas também. Bacana. Feliz dia das mães. E a Teneia Rodrigues, muito obrigada, viu? Foi uma honra. Lindo o seu trabalho, o seu projeto. Por nada. Agradeço o convite de vocês. Agradeço a disponibilidade do Fernando. Obrigada, Fernando. Que veio. O Fernando está numa verdadeira maratona. Comigo. Então, eu agradeço muito. Agradeço a mãe do Fernando. Eu chego lá na casa e falo, o Fernando está aí, eu vou levar seu filho. Eu vou levar sua filha ali para ensaiar e ela deixa no aborto. Mãe é mãe, né? Que bacana. Parabéns também. Muito obrigada, Fernando, viu? A gente espera que vocês tenham gostado desse programa Reprise aos sábados, às 4h10 da tarde. Um ótimo final de semana. Continue com a nossa programação. A Teneia Rodrigues apresenta a Laura Pausinha, que encerra aqui essa tarde. Vamos lá? Tu não respondi mais ao telefone. E aprendi ao final de esperança minha. Eu não acabei de acreditar mais de poder perder a cabeça. Eu não acabei de acreditar mais de poder perder a cabeça. Eu não acabei de acreditar mais de poder perder a cabeça. Eu não acabei de acreditar mais... Não há, não há vida para mim, mais não há, não há outra razão que me liberar a animar. Incandem a tanta notícia de folia, também em prigione nem andrei perdendo. Só uma vida não basta para mim. Não há, não há, não há veleno de teu cuore, não há viagem escrita por este amor. Não há, não há vida para mim, mais não há, não há outra razão que me liberar. Se por acaso um dia assim sem querer resolver voltar para mim, eu nunca ia te condicar seguro. Todo esse tempo, sempre, sempre, nunca em mim se apagou. O sonho verdadeiro de te ter aqui comigo, pois essa minha vida assim sem você vale o que se acaba.